Praia vai tocando, tenta apertar o Marechal, a bola esticada, sai o índio do gol, lá vem ele, tá de frente, tocou na esquerda, boa bola, bola de pé em pé, olha o gol! Gol! Luan pro Marechal! Na primeira vez que o time chutou pro gol e na primeira vez que o índio avançou. Avançou, o time ficou naquela superioridade numérica que a gente costuma dizer, não é isso, Paulinho, japonês, e sai o gol, olha lá, 1x0! É aquilo que a gente tava comentando antes, né, o índio é um excelente goleiro, mas pra mim, eu brinco com ele, né, ele é um jogador de linha que foi pro gol, né, então a gente viu, ele já fez a cobertura ali como líder, ó, facilidade que ele tem, ó, já tocou e já foi pra dentro, né, se o Luan não mete essa bola direto pra dentro do gol, o índio ia fazer o gol. Então, bola, bola boa do Luan fazendo a cobertura. Olha o Rafa deixando com o goleiro, vai queimar, bateu pro gol, bateu pra fora, daqui a pouco ele acerta desse jeito. Ó o índio, ligou contra o ataque, o gol aberto! Gol! Do Marechal! Gui Falcão, número 12, foi na chamada armadilha, a Arapuca que montou o time do Marechal. O goleiro é muito esperto, o índio, né, ó lá, já pegou e saiu rapidinho. Assim, a equipe do Praia acabou dando um azar danado, né, porque a bola do Jean, quando ela chuta, ela cai na mão do índio, ó, e aí pega o Gui, que é um jogador extremamente leve, né, veloz, e aí ótima reposição do índio, e aí com o gol vazio, o Gui Falcão só dá uma chapadinha pra dentro, 2x0 pra equipe do Marechal. Ali o Pichote segura, dá a bola pro goleiro, Jean Wolverine, soltou pro Rafa, aprofundou, olha o gol! Vinescola! Gol do Praia! Clube, faltando 12,23, diminui, 2x1, o jogo fica mais aberto agora, Paulinho japonês. Perfeito, goleiro linha da equipe do Praia, né, sem ninguém reter muito a bola, com profundidade, e aí um jogador roda ali pro meio, né, quando a bola entra no fundo, ó, perfeito, ó, o Vines já tava ali, bola do Lucas, e o Vines aparecendo ali como opção, chutando cruzado. O Vines, que é um excelente jogador, um jogador de muita disposição, coloca o primeiro gol. Novo Wolverine, tá de frente, rolou pro Vianna, perdeu o gol, tá aberto, chute de longe! Gol! Ele é feroz! Ele é feroz! Alisson feroz! 3 pro Marechal, 1 pro Praia, faltando 3,23. E o Paulinho japonês já falou, né, não preciso nem repetir. Golaço, ó! Ele domina, já olha e bate de canhota, sem goleiro, sem nada, ela pega no travessão e morre lá dentro. 3 pro Marechal, 1 pro Praia, Paulinho japonês, que golaço! É, essa bola, quando tem o pivô ali, ó, como o Vianna BRCB, é, ele tem que decidir rápido, né? Se ficar pisando na bola, é, você viu que foi encaixado.